Muda de cidade. Continuamos falando de crimes contra a vida. Um homem de 29 anos foi morto a tiros em frente a um bar na zona rural de Caratinga. Esse é que aparece na imagem. De acordo com a polícia militar, Baltazar Tales Miranda de Paula tinha recebido o benefício da saída temporária e não voltou para o presídio. A motivação e a autoria da ação criminosa continuam sendo investigadas. O tenente Wellington Lessa participou dessa ocorrência e vai contar pra gente detalhes. Põe ele pra falar aí, ô Bebiano. Foram resgatados no local alguns materiais tanto pertencentes à vítima quanto histórios de munição que foram usados pelos autores. E as informações que foram colhidas no local é que os autores chegam do sentido Corrego de São Geraldo pro Dom Lara, ou seja, é o sentido contrário de Caratinga pra Dom Lara. Param a moto um pouco antes, descem a peste, já chegam próximo da vítima efetuando os disparos, a vítima tenta correr, o autor corre atrás e efetua outros disparos até que ela cai no chão e ainda é atingida ali. Posteriormente eles tomam a mesma rota que eles chegaram. Então a gente está tentando trabalhar essas informações com relação aos possíveis locais que eles podem ter ido posterior ao fato. Os autores já chegam efetuando os disparos, não tem um atrito anterior ao fato, eles já chegam de frente pra ele pelas notícias que a gente tem lá do local, já chegam de frente pra ele, efetuam os disparos, ele tenta correr e ainda assim é atingido. É um local isolado, as outras casas próximas também são isoladas, são sítios ou são fazendas e a maioria delas não conta com sistema de monitoramento por câmera. A gente tem ali descrição de algumas pessoas no trajeto ali que viram uma motocicleta passando com dois ocupantes, aí a gente está tentando ver o que dessas informações pode nos ajudar a elucidar de forma melhor. A gente tem ali no trajeto.